Agora vem o Correr Cover do BFF. Entra! Nossa, cara da menina linda, né? Obrigada, obrigada. Como é teu nome? Amanda. Amanda? E você? Amanda. Amanda, Amanda, Amanda? E você? Ketelan. Ketelan? É. Ketelan. Ketelan, Amanda, Amanda, Amanda. Vocês duas, Amanda, Amanda? Amanda. O meu é Amanda Nato Rio e o dela é Amanda Santos. Não entendi. Amanda Santos e Amanda Nato Rio. Você é Amanda Sanches? Santos! Ah, você não é Corinthians, é Santos? É. Amanda Santos. E a Amanda Nato Rio. Amanda Titanic? Nato Rio. E ela? Ketelan. Ketelan o quê? Emanuele. Hã? Ketelan Emanuele. Emanuele? É. Portuguesa do Manuele. Bom, vocês estão de onde? De Goiás. De Goiás? De Goiás? Sim. As três? Não. Não. É só nós duas que é de Goiás. Aí ela. Eu sou de Anápolis e Goiás. Você de onde é? Hã? Anápolis e Goiás. Mas é Goiás, é Anápolis, é Goiás. Anápolis não é terra do arrojo. Você é de Goiás? Sim. Goiás, Goiânia ou Goiás? Goiás. E você é de Anápolis? Hã? E você? De Goiás. De Goiás. Quer dizer, essa daqui é de Goiaba, não é? Aqui é de Goiaba. Goiaba. Não é Goiaba? Não. O que que é? Goiás. Ah, Goiás. Ah, você é de Goiás, ela é de Penápolis. Penápolis. Não é Penápolis? Não. O que que é? É Anápolis. Ah, anão, anão, anão. Bom, vocês vieram fazer o que aqui? Cantar dançar. Um pouquinho pra frente, então. Muito bem, fala. Alô, auditório. Alô, auditório. Alô, auditório. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos de Goiaba. Goiaba. Pernambuco, não. É Goiás. Bom, o que que vocês vão fazer? Cantar e dançar. Dançar e dançar. Cantar e dançar. Cantar e dançar. Cantar e dançar. Você vai fazer o que? Cantar e dançar. E você? Cantar e dançar. Cantar e dançar. Uma por vez, não? Não. As três? É. É, as três. As três. Lindas vocês, viu? Obrigada. 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 Linda. Música Mestre. Todo dia eu acordo, sete da manhã, mas eu não durmo direito. Passa a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito. Batom, blush, make bem feita. Entro no colégio feito uma princesa, você um tonto, maluco, sem graça. Não percebe que eu sou linda e poderosa. Meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais sofrer. Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver. Meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais sofrer. Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais te ver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais você. Agora na saída, me puxar papinho. Vê se não incomoda e fica bem quietinho. Quando eu te procurei, você nem ligou. Desculpa, play, paz, minha sua vez passou. Meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais sofrer. Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver. Meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais sofrer. Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais te ver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais você. Quando eu te procurei, você nem ligou. Desculpa, play, paz, minha sua vez passou. Oh, oh, oh. Meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais sofrer. Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver. Meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais sofrer. Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais você. Ei, 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 crush. Eu não quero mais você. Ei, 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 crush. Eu não quero mais te ver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais você. Lindas! That's my girl. Yeah, who's been working so damn hard? You got that head on overload. Just have this flawless body aching out from head to toe. Ain't it day, ain't it day. All the ladies around the world. Anything, anything. Good girls better get back. You've been down before. You've been hurt before. You got up before. You've been good to go. Good to go. That's the nice state. You gotta get up and 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 the pain that they don't you ever forget it. Got some dirt on your shoulder, they like me brush it off, oh yeah. You feel it, you put your power high. That's my girl. 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 What you waiting for? That's my girl. 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 You ain't what you want. You ain't the same. You ain't the same. You girls better get back. You've been down before. You've been hurt before. You got up before. You been good to go. Good to go. That's the nice state. You gotta get up and get it. Get up and get up and get up. And get up and get up and get up and get up. Don't you ever forget, caps under your shoulder, don't let me brush it off for ya If you feelin' me, put you far high That's my girl, that's my girl That's my girl, that's my girl What you waiting for? That's my girl, that's my girl That's my girl You've been down before, you've been hurt before You got up before You've been good to go, good to go You've been sad, you've been sad, you've got to get to get You've got a man in the feeling, you know she'll ever forget Got some man in the shoulder, let me brush it off for ya If you feelin' me, put you far high That's my girl, that's my girl That's my girl, that's my girl What you waiting for? That's my girl That's my girl, that's my girl Anything, anything Put your heart and soul in Anything, anything That's my girl That's my girl, that's my girl Não vou mandar indireta e nem fazer igual você Eu tô cansada E nem pra perceber que a gente tinha uma história Ah, ah, ah Do nada cê vai embora Amor Não vou ligar Pra mim já chega de tanto Bah, bah, bah Tenho amigos, é isso que importa E gente falsa comigo não cola Então assim já tá passando a hora Pode parar Pode parar Aproveita e vai embora Ah, ah, ah Hey, ah, ah, ah Se é pra ser fácil Me faça um favor Não fala de mim Do meu crush Das minhas amigas Tá tudo favorável Se quer saber Se quer saber O mundo é tão grande E acha alguém igual você Tenho amigos, é isso que importa E gente falsa comigo não cola Então assim já tá passando a hora Pode parar Aproveita e vai embora Tenho amigos, é isso que importa E gente falsa comigo não cola Então assim já tá passando a hora Pode parar Aproveita e vai embora Todo mundo vai! Ah, ah, ah Não tenho amigos, é isso que importa E gente falsa comigo não cola Então assim já tá passando a hora Pode parar Aproveita e vai embora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pode parar agora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aproveita e vai embora BFB OK Música Maestro Todo dia eu acordo sete da manhã Mas eu nem durmo direito Passou a noite imaginando Nós dois Isso seria perfeito Batom, blush, make bem feita Entrei no colégio feito uma princesa Você um tonto, maluco, sem graça Não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais você Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais você Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais você Agora na saída vem puxar papim Vê se não incomoda e fica bem quietinho Quando eu te procurei, você nem ligou Desculpa, playboyzinho, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Quando eu te procurei, você nem ligou Desculpa, playboyzinho, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais você Ei, 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 ei Obrigado.